Vai na frente que eu vou te filmando. 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 Mas todo dia tem peixe? Não. O pescador mesmo é original mesmo de pé. Tem dia que não pega nada. Eu sou o Delvan, tenho 25 anos, sou da comunidade quilombola do Remanso e meu apelido hoje é quilombola. Com dois anos de idade eu peguei uma doença que veio acarretando mais duas doenças. Eu peguei três doenças de vez. Eu peguei três doenças de vez. Foi calasar, hepatite e pneumonia. E aí eu tive que vir para o Lençóis junto com minha mãe para poder buscar tratamento aqui. E nisso era muito sofrido porque a gente não conhecia ninguém aqui. E até então do povoado do Remanso não existia casas aqui. O pessoal, Manoelzinho, que foi o fundador de lá da comunidade, ele abriu uma estrada do Remanso para Lençóis no Facão. Então a estrada não passava carro e não tinha como, só passava bicho e gente, não tinha como passar um carro. Depois, com as alianças políticas que ele tinha, ele conseguiu abrir uma estrada um pouco mais rápido que pudesse passar carro. Mas até então, nesse tempo aí, a gente não tinha ninguém que morava, que era do Remanso que morava aqui. Então a gente passava muita... Imagina você estranho em outras cidades e eu não conhecia ninguém para você ficar. Então minha mãe foi muito guerreira para poder eu me curar. E eu fui uma criança que cresci dentro das tradições. Assim, de certa forma, não inserido nas tradições. Mas sempre fui tendenciada a estar dentro delas. Eu aprendi a ler e escrever riscando no chão. Meu avô, ele tinha um costume, que é o pai de minha mãe, o Rosalto. Ele tinha o costume de limpar o chão com o pé, passar um pedacinho de pau e ficar riscando. Aí ele fazia a letra A. Que letra é essa, menino? Aí eu disse, essa aqui é a... Essa letra aí, não sei que letra é não, avô. Aí ele lá fazia a letra. Que letra é essa, menino? Fala aí! Aí eu não falava, não sabia. Aí ele fazia três letras. Ele ia lá e explicava cada letra. Eu ia lá e falava. Aí eu já sabia. Aí ele ia... Depois que ele fechava o alfabeto, ele fazia uma palavra. Aí ele... Junta aí agora as letras que você aprendeu. Aí eu juntava as letras. Aprendi a ler e escrever assim. E nisso, eu fui tendenciado a aprender a desenhar dessa forma. Riscando no chão. Por isso que hoje eu sou ilustrador, por culpa do meu avô. É... Eu tinha muito costume de andar a cavalo. De brincar com os bichos, essas coisas. Então... Eu fui uma criança que cresci dessa forma. Brincava muito de cúdia. Brincava de jogar bola. Brincava de... Cantava muito de bicicleta. Aquelas brincadeiras que criança tem. Livre, né? Subir em árvore. Aquela coisa de nadar no rio. E pro rio ficar pulando. Essas coisas todas a gente fazia lá no... No remanso, né? Minha infância foi dessa forma. A gente... Sofrida, mas alegre, né? Porque a gente tem que aprender a se virar. Tá sofrendo, mas tá... Tá sorrindo, né? A gente, às vezes, tá doente, mas tá ali brincando. É... Depois que eu vim pra Lençóis... É... Vinhamos pra estudar. Eu já era semi-alfabetizado. Meu irmão também. Meu irmão também aprendeu a ler e escrever dessa forma. Então... A gente veio pra cá tanto que a gente nem fez essa primeira série. A gente já foi avançado. Podemos dizer que meu avô era um pedagogo. Porque a pedagogia que ele usou pra poder ensinar a gente ler e escrever. Foi maravilhosa. Nove anos de idade eu comecei a participar das oficinas do Rio Grande Luz e Criô. É... Comecei a participar de capoeira. Fazia curso disso, curso daquilo. Eu sempre fui dinâmico assim pra fazer muita coisa. Até hoje. Eu não paro quieto. Eu faço muita coisa. E... E... Nisso eu descobri que eu tinha... Até então eu não tinha consciência que eu podia desenhar. Que eu podia reproduzir... É... Pensamentos num papel... É... Desenhando. Mas aí no Grande Luz e Criô eu descobri isso. Que eu tinha essa capacidade de... Eu sempre voltava, né? Com o remédio. Eu morava aqui nem só assim. Mas as férias eram no remédio. Então já era inserido nas tradições. Do jarê. De contação de história. Outro povo. A forma como meu avô contava história era na... Maravilhosa. Aí já era outro avô, né? O Mário Velho. Que é o pai do meu pai. Marido de Dona Judite. Que era o meu avô, o Mário Velho. Aprendi com ele a contar história. Aprendi a questão da palavra. Que homem tem que ter palavra e não volta. Então, todas essas coisas antigas, né? Da tradição, da palavra, de tudo. Eu aprendi com o meu avô. E o meu avô, ele brincava muito com a gente. Ele falava, bora brincar aqui. Bora jogar capoeira. Aí o meu avô me chamava. Ficava brincando comigo. Eu era perverso. Ele me fazia perversidade. Ele ficava rindo. De minha cara. Aí nesse eu também acho que eu fui denunciado também. A capoeira dessa forma. E tinha outras coisas também. A fogueira de ramos. Juntava todos os netos no pé de uma árvore. E acendia a fogueira. Ele ia contando a história. Contando daqui a pouco a árvore. O fogo derrubava a árvore. Aquela árvore estava recheada de bala, rapadura, banana, dinheiro. Tinha tudo ali. A gente ia nas bananas, nas laranjas, nas frutas que eram amarradas na árvore. Chamava árvore de ramos. Era na época de... Do São João. Do São João. Do São João. Todo São João a gente tinha que ir por causa da árvore de ramos que ele fazia. E todos os netos dele tinham que dar presente. Quando tivesse presente, ele ia queixar do pai que não levou. Ou da mãe. Meu avô, ele fazia isso só para os netos dele. E não era que era uma coisa assim, um evento que outras pessoas podiam vir. Era uma coisa tradicional da família. Que ele fazia e fazia questão de que todo mundo estivesse. A mesma coisa do jarê. Todos os netos tem que estar lá para poder comer do caruru. Por exemplo, minha avó Judite faz o caruru. Todos os netos tem que estar lá para comer do caruru. Só que ele também é aberto para a comunidade toda. Está entendendo? Então, não é um evento. É uma coisa tradicional da família. Então, eu entrei na capoeira, desenvolvi. E depois, com 11 anos, eu virei evangélico. E larguei tudo isso de lado. Tudo isso aqui que eu estou lhe falando, eu embolei assim e deixei de lado. Para virar evangélico e seguir outra vida. Então, nessa outra eu também não desfaço essa outra parte. Porque foi um período da adolescência. Foi um período onde muitas pessoas me ofereciam drogas. Porque as pessoas me tendenciavam para coisas erradas. Então, eu consegui, dentro da religião, seguir uma vida mais saudável. Uma adolescência mais saudável. De estudo, de diversão de outra forma. Diversão com os amigos, com conversa. Então, eu aprendi a ser mais maduro, na verdade. Eu acho que eu perdi um pouco da adolescência. Aquela coisa da pessoa que erra para depois tentar consertar. Ou, às vezes, não conserta. Aquela coisa da rebeldia. Aí, isso aí eu não passei porque eu estava na religião. Então, eu focava minha energia toda no estudo da Bíblia. Eu lia a Bíblia três vezes ou mais. Então, nisso aí eu aprendi a ser assim. Eu não desfaço muito. Só que, ao mesmo tempo, eu também deixei meu avô de lado. Porque as histórias que meu avô tinha para contar de Nego d'Água, de Yara, de Orixá. Eu não queria saber. Eu queria contar para ele a história de Israel, a história de Jerusalém, a história de Jesus Cristo. Uns 17 anos, meu avô faleceu com o marido de Dona Judite. E foi onde martelo. Aí, eu não senti a falta de meu avô até então. Meu avô faleceu, mas para mim foi, de certa forma, tranquilo. Eu estava forte para segurar a família, para poder consolar aquela coisa. Mas a pancada em mim, acho que não segurou tão forte assim no momento. Acabou que eu saí da religião. Depois que eu saí, voltei a treinar capoeira, voltei para o granos. No período que eu era evangélico, eu larguei tudo que eu fazia antes. Até desenho, eu desenhava mesmo. Depois que eu saí da religião, eu retornei para tudo. Eu estou com você aqui agora, me dando entrevista. Eu devo, eu assumi essa postura, que eu devo valorizar que você está aqui. Depois disso, eu assumi essa postura, né? De valorizar mais as pessoas. Seja ela uma criança, seja ela um boiola, seja ela um deficiente, seja ela uma pessoa, um ser humano. Valorizar todo mundo. E se você gosta, você deve cuidar o tempo todo. Até para brigar, você tem que brigar com cuidado. Então, eu voltei para a capoeira com a intenção de voltar para o remanço. E dar aula para o remanço. Porque, durante minha vida, eu sempre voltei para o remanço. Então, eu tinha necessidade de voltar e dar aula para lá e ensinar a capoeira lá. E lá já tinha a capoeira. Tunil. Tava aula lá. Tunil teve outros professores que deram a aula lá. Mas, depois os professores desistiram, ele segurou e continuou fazendo a capoeira com brincadeira com as crianças. Eu olhava e disse, esse cara aqui é especial. Ele não é qualquer um não. Vai conversar com esse casco. Estou querendo voltar a dar aula no remanço. É, vamos ver aí uma forma assim, assim, para a gente poder dar aula lá. Muito bom a sua vontade. Vou andando. Peitei 18 quilômetros andando na perna. Um dia. Eu falei, deixei avisado um dia antes. Pai, eu aviso os meninos aí que amanhã eu estou indo dar aula. Fiz a primeira roda de capoeira com os meninos. Os meninos gostaram. Eu falei, e aí? Se vocês quiserem, a gente vai continuar dando essas aulas. As meninas, tá bom demais. E aí, comecei a dar aula. O remanço precisa de mim. Aí foi onde eu assumi a presidência. Foi onde eu assumi a presidência, né? Foi onde a maioria das pessoas pediam para eu ser presidente da associação. Só que aí eu sempre pensei muito bem nas coisas antes de fazer, antes de falar, antes de ir. Tudo eu gosto de pensar, né? Então, aconteceu que eu assumi a presidência para poder ajudar o remanço por inteiro. Não através da capoeira somente. Que eu busco, através da capoeira, desenvolver um lugar onde a capoeira está inserida. Desenvolver, não que eu digo de uma forma somente estrutural. Mas, consciência das crianças, das pessoas. Consciência mais, 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 mais branda, mais, mais focada. Porque eu sempre deixei a tradição de lado. Agora eu busco sempre deixar a tradição na frente. Tá entendendo? Então, apesar dessa mudança do passado, da linha do tempo assim. A remanço antigamente, os mais velhos formavam com a tradição de uma forma mais, eu digo, mais eficiente, né? Do que os jovens de hoje. Porque os jovens de hoje estão com outras tradições. Assim que eles buscam para si e que os outros mandam, né? Aquela coisa de mercado, né? O mercado vende e a maioria dos jovens compram. Então, é um pouco disso. E a tradição deles mesmo, que eles estão vivendo ali no dia a dia, às vezes não valoriza. Pela tradição, o presidente da associação, o Grado do Márcio, é como se fosse o prefeito do mundo. E os problemas vêm para você. Então, eu tenho esse... Eu sei que tem essa coisa. Então, a gente vai tentando, né? Ajudar no tudo. Mas a conversa que a gente tem é de mobilizar o pessoal para a construção coletiva, né? Porque lá foi construído coletivamente. Através do mutirão, um movimento que tinha uma tradição do boi roubado. O adjunto. Você tinha um trabalho para fazer, só que todo mundo sabia que você tinha aquele trabalho. Aí, no meio da madrugada, o pessoal ia lá para o seu trabalho, terminar o trabalho para você. Aí, quando você ia acordar, estava zoada de inchada, de foice, de facão, no meio da sua roça ou no meio de uma casa que você queria levantar. O pessoal era levantando a sua casa. Aí, você ia lá, pegava um pouco de sua criação para fazer um churrasco, um feijão, um negócio para o povo poder comer, que estava trabalhando. Só saia dali quando terminasse. Se era uma roça de um quilômetro de comprimento, só terminava quando... Só saia quando terminava a sua roça. Se fosse para limpar, que fosse para tudo. E se fosse a sua casa, só saia depois que ela estivesse em pé. Então, o cara tinha que sustentar aquele povo todo ali. E era farra, o tempo todo cantando, aquela coisa. Então, o rimão foi construído dessa forma. É como o mestre Aurino fala, que não precisava de cidade. Do jeito que a união ali exercia a boa vontade das pessoas. Não precisava, porque você tinha roça, tudo ali. E tudo que precisava, tinha alguém ali que tinha algum conhecimento para poder suprir. Então, basicamente, precisava pouco da cidade. Só que aí, os tempos vão modificando as coisas. E aí, acaba precisando de vir fazer feira em Lençóis. Vim ao Hospital Lençóis e na Prefeitura de Lençóis, para poder sobreviver em algumas coisas. Eu considero, assim, hoje, que as autoridades maiores da vida é a criança e o mais velho. São os maiores mestres que eu tenho. É as crianças e os mais velhos. E o resto é transição. Amanhã tem capoeira, amanhã você está aqui? Então! Oh, minha gente, vamos botar aquele axé na capoeira! Olha, pega, derrumba, levanta ligeiro, só entra na roda! Quem é manigueiro? Capoeira é pra homem, menino e mulher. Pra entrar nessa roda tem que ter axé Tem que ter axé Tem que ter axé Oi, quem vem lá, quem vem lá, sou eu Capoeira de valor Eu vou jogar capoeira Eu vou jogar capoeira E o meu pé sem lúdia E o meu pé sem lúdia É quem vem lá, quem vem lá, sou eu Sei lá, tem muito jegue lá Dessa é que tinha Tem outro porto Aqui foi a primeira casa que meu pai construiu Por isso que eu voltei pra aqui Aqui é assim, meu pai casou Casou aqui no Remanso Eles moravam do outro lado do rio E já começaram a mudar Porque o Remanso era do outro lado do rio Na verdade Aí Manoelzinho foi o primeiro morador Que passou pra cá Quando ele chegou aqui desse lado Já tinha um morando aqui E esse senhor que morava aqui Já tinha a família dele já há algum tempo E tinha uma filha moça Então Manoelzinho se engraçou com essa menina E acabou casando com ela tempos depois E passando a morar aqui desse lado Depois que ele passou pra aqui A galera começou mudando Ele claro né Ele muito Sabe? Usava muito a cabeça nesse ponto aí Falava Galera O lado de lá A terra é boa também Igual do outro lado E é melhor pra pescaria E tal, tal, tal Como a gente Como o pessoal já morava do lado de lá Que era do mesmo dono Que era do lado daqui Porque a família aqui Na época que era dono dessas áreas Era de Andaraí e Alençóis Era um fazendeiro só Era um dono só Um dono só de Andaraí e Alençóis Naquela época ninguém delimitava nada né Então daqui pra lá é meio Pronto, acabou Valia quem tinha mais dinheiro Resultado que acabou mudando A comunidade inteira Porque na verdade O remanso não era Igual é aqui hoje Era uma casa aqui Outra casa a mais de quilômetros De distância Entendeu? Então era praticamente O remanso todo Era do pau de colher A fazenda velha lá embaixo Era quilômetros e quilômetros De moradores Na velha desse rio Entendeu? Que morava Espalhado Espalhado Então depois foi delimitando Pessoal Os fazendeiros Fomos delimitando suas áreas Esse pessoal foi e saiu demais Resultado que Os mais chegados da família Veio tudo pra aqui Tá? Aí outro bocado já foi o pau de colher Então o pau de colher já criou uma família Que é um galho daqui Da mesma família do remanso E a fazenda velha também já entrou nessa mesma E também é família toda ligada à mesma família do remanso Os nossos antepassados eram os mesmos Entendeu? Então foram se criaram praticamente três comunidades Pau de colher, remanso e fazenda velha lá embaixo Que manuelzinho veio pra aqui Tem mais de cinquenta Os primeiros filhos dele já nasceram desse lado Então o primeiro filho O filho mais velho dele A Arul já tá quase sessentando Né, né, peneira? Quando chegou a energia Eu fiz uma barraca aqui Pra poder passar a festa Aí comprei uma frisa Botei E quando passou a festa Que a festa que tá vindo agora Que é a festa do padroeiro A galera não deixou eu parar mais a barraca Porque era a única que tinha Todo mundo desmanchou suas barracas E eu fiquei com ela aqui Coberta de lona E tudo mais Rudeada de palha Que ninguém aqui Ninguém se preocupa com essas coisas de roubo E coisa e tal Aí eu falei pronto Já que eu tô aqui Foi aonde eu nasci Vou construir minha casa aqui Aí resolvi fazer Esse barraco Com essa Assim, coberta de palha Porque na verdade É a origem daqui, entendeu? Todos nós Nascemos debaixo de uma casa de palha Então Depois que Que melhorou Que todo mundo Um bocado ganhou Outros fizeram Por conta própria Que acabou A tradição Eu resolvi fazer essa aqui Só pra poder deixar de lembrança De como era A realidade da comunidade Entendeu? É Como era antigamente Então Fiz isso aqui Comecei a família aqui Construí só um cômodozinho Depois eu comprei uma Uma televisão A cor isso aqui Ninguém tinha Comprei uma parabólica Que ninguém tinha A gente assistia Que era só preto e branco Porque a cor isso Só pegava Não pegava assim Beleza E aí Botava aqui De noite Não aguentava passar aqui Pra cá Né Dio? A galera Vinha tudo pra cá Pra assistir a televisão Pra poder assistir as novelas Aí depois De algum tempo Que a gente Passou a ter mais alguns conhecimentos Outras pessoas que também chegou Que foi vendo a história E conhecendo a realidade da comunidade Acabou descobrindo que nós éramos descendentes de escravo Quer dizer Nós já sabíamos que nós éramos descendentes de escravo Porque na nossa história existe Escravo e índio Nós temos uma mistura de sangue Nesse jeito Um escravo Um escravo fugiu De alguma senzala Que até hoje A gente não conseguiu descobrir Da onde E Se escondeu aqui Nessas matas Aqui Do outro lado Não foi nem desse lado Foi do outro lado Certo? Que antigamente Era só mata pura Aquela mata bruta A gente só tinha Só bicho Grande Era tatucanaço Onça Muito bicho feroz Ele se escondeu Aí E aqui existia índio Então Quando Quando o pessoal Foram fazer esses estudos Veio Tem uma Uma pessoa aqui Que se interessou muito Na época E foi fazer esses estudos E Pra poder buscar A Sabe As raízes mesmo Só não conseguimos descobrir De onde veio Esse primeiro negro Tá Que pegou uma índia A dentro de cachorro mesmo E Teve com ela Presa Até Ela Sabe Conseguir amansar ela Pra poder Se tornar sua esposa E daí Começou a A A Formar Uma família Que hoje Somos nós Só que Desse cruzamento Predominou a parte do negro Você vê que a comunidade toda é negra Tem algumas menina Tem algumas meninas que saem morena Com cabelo mole Mas é mais difícil Sai mais cabelo duro Por causa do negro Acho que o sangue do negro Ele dominou nessa parte Então Depois que a gente acabou descobrindo Que Descobrindo não Confirmando Pelas pessoas que veio fazer a pesquisa Aqui Porque a gente correu atrás Desse quilombola Quem foram as pessoas que vieram aqui? Rapaz Na época foi Rilsa Rose Chama de Rose Baracho Também contribuiu muito Quando Realmente foi Esclareceu tudo e tal Foi que Doutor Pirajara Na época era O diretor da Fundação Palmares A Fundação Palmares Veio Fazer uma visita Aqui na comunidade E E Dar o certificado Como comunidade de quilombola A área da comunidade é 130 hectares Uma área essa Que Foi doada pelo Pelo fazendeiro Que é o dono da Que é um dos herdeiros Da família Daquela época De lá do outro lado E que Tentou expulsar a gente Aqui A base De capanga E de arma E a gente conseguimos Resistir E Sabe E depois que ele viu Que realmente Ele não ia conseguir Tirar a gente daqui Entrou em um acordo Com As pessoas mais velhas Aqui No caso Manézinho Que era o líder Da comunidade Junto com os outros E Decidiu Doar Por conta própria Essa área Que A gente sabe Que é Bem menos do que A gente tinha direito Mas nós não temos Titulação Fica brigando Já briguei muito Nós não conseguimos entender O porquê Que o INCRA ainda não fez isso Porque só quem faz Titulação é o INCRA Até os benefícios Que é dado Para as comunidades quilombolas Facilei Muitos deles Exigem o título De quilombola Tem mais de 3 mil Comunidades Aqui na região da Bahia Nessa situação Na mesma situação Também de alguma forma Não impede Os benefícios Que as comunidades têm Entendeu Mas É uma coisa Que lhe dá garantia Mesmo De definitiva Que você é Uma comunidade quilombola Certificada E titulada Que ninguém vai tomar Tua terra Que ninguém vai vir aqui Reclamar Ou atrapalhar Ou atrapalhar E até porque também O título pode dar Mais garantia Para a gente Porque Como fazendeiro Na época deu Só esses 130 hectares A gente tem direito De toda essa área Que está aqui Que fomos nós Que preservamos Durante esse tempo todo Sabe Porque aqui A gente não usa Desmatamento Inadequado A parte que nós temos Aqui Desses 130 hectares Nós temos desmatado É só a área Mesmo que a comunidade Sempre plantou Para poder ter Seu mantimento Sabe Seu mantimento Só tem somente o mantimento Nós chamamos Plantio para subsistência Então é a produção Que a gente produz E consome Aqui mesmo Dentro da comunidade Não é a área Para comercializar Até porque também A comunidade Não tem condições De plantar Para comercializar E assim A comunidade Não tem condições De fazer Por conta própria As linhas de financiamento Realmente Hoje é uma burocracia Que só Deus sabe E assim A gente produz O que a gente pode O que a gente tem Condições de produzir Por conta própria Por exemplo Uns pesca Outros já tem Um pedacinho de roça Eu já trabalho Com apicultura E outros assim Aí assim vai Se formando Assim vários grupos Aí depois que eu Vim para aqui Mudei para aqui Fiquei definitivo Aqui na comunidade Resolvi investir Mais só na apicultura Hoje nós estamos Com uma grande dificuldade Dessa seca que está Com esse tempo A gente perdeu Muitos enxames O bicho Está atacando Bastante Que é um meleiro Sabe É um animal Parecido com um lobo Ele se alimenta Muito de mel E devido Essa seca E essa Sabe Eu acho que a fome Deve estar atacando Bastante Eles atacam As fomeias A gente como criador Claro que nunca vai Gostar disso Né Mas eu sei Como ser humano Que é Por necessidade Mesmo Então Tem apiário Com 30 cachos Quando você chega lá Só tem 8, 10 cachos Comigo O negócio é assim É matar a cobra E mostrar A cobra Não é o pau Que matou ela Não Entendeu Se ele mente aqui Fique à vontade Cara Esse é um restinho De mel Que foi colhido No começo do ano Agora pensa em um produto Bom Agora pensa em um produto bom Teve um tempo aí Que estava O rujo Estava bem bom E aí Cheveu A gente Cheveu Eu trago cestas Então essa cesta aqui É do higiene Onde tem um trabalho Que a gente faz Onde eles começam Lavando as mãozinhas Aí tem o material De higiene A escovinha A bacia Porque a água É precária Então a gente pega Um pouco de água Coloca E cada um De um a um Eles vão Utilizando os recursos Que tem Para a sua higiene Então cada um Tem a sua escova Cada um tem O seu copinho Que é feito Também foi o material Que eu comprei Com recursos meus De forma Bem simples Mas como não tem Quase recursos A escola Então O copinho De cada garota O copinho De cada garota E aí eles vão E começam a fazer O trabalho De higienização bucal Aí nós temos Um outro material Também que é interessante Que era para ser Trabalhado por um dentista Mas o dentista Não chega à escola Então a gente vai Pelo conhecimento Que tem Pouco Mas é algum Aí traz a boca Que tem uma boca Feita de um material Como se fosse Um acrílico Alguma coisa E aí tem a escova grande Vai mostrando Como é que faz Aí hoje Não teve água Então eles já sabem Que sem água Como a água É fonte de vida E é elemento natural básico A saúde E a vida Eles não poderiam fazer O trabalho prático De higiene vocal E de higiene das mãos Então a gente trouxe Eles foram lembrando Como faz E trouxe a boca Para que eles escovassem No faz de conta Então não tinha água A gente vai buscar Um outro recurso E assim acontece Aí amanhã É o dia Do passeio didático É esse que nós vamos Convidar você O que é mais pra frente Tá? Tá faltando Oh, oh, oh Que beleza Que beleza Que beleza É sentir A natureza A gente vai pra cá Ter certeza Pra onde vai E de onde vem Que beleza E ele é seu Zé Ele pesca Ele tem comércio Ele é o prendedor Da árvore da comunidade Sem horta E aí só tem bases Que ele Aluga lá em Minasóis Ou seja É um trabalhador Natural da região Não Não esqueci minha câmera Eu quero depois que você me deixe Porque eu preciso Esses registros Ótimo Importante pra Ter Beleza Vamos dele aí Pra botar Por isso Que beleza Como assim Pode pegar Pronto Ótimo Obrigada Quem aqui tá tirando Alimento pro beijo Colocando lá Não é, Luque? Olha lá Passar aqui Olha lá Ele voando Que beleza Passou Perfeito Vamos Vamos Pode falar Agora vocês fizeram Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Olha o que eu achava Outra surpresa Eu acho que aí tem A câmera Que beleza Oh, 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 que beleza Que beleza é sentir a natureza Ter certeza pra onde vai e de onde vem Que beleza é vir da pureza E sem medo distinguir o mal e o bem Oh, 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 que beleza Oh, 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 que beleza Que beleza é saber seu nome Sua origem, seu passado E seu futuro Que beleza conhecer o desencanto E ver tudo bem mais claro no escuro Oh, 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 que beleza Oh, 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 que beleza Obrigada Bom dia, Tiago E você gosta de amazã? Ai, que beleza Você gosta de banho? Felicidade, banho e banho Ai, tá pensando E você gosta de jaca? E você, rainha? Eu sou Roseane, eu sou jovem aprendiz da Associação Grão de Luz e Griot Quantas horas era que você ficava com a gente o dia inteiro e quanto tempo você passava no grupo do sítio? E a gente viu que é a mesma coisa, não foi? No Grande Luzes Griot eu tenho a função de condutora cultural Você ouviu da gente? Sim Senhorita, vamos resolver? O que o senhor tem de sugestão? De produtora cultural e de oficineira E a gente desenvolve dentro da equipe de produtora cultural, a gente desenvolve as trilhas griots Uma das trilhas griots é a trilha do quilombo, que é a trilha que acontece em uma comunidade chamada Remanso E a trilha que vai começar no dia 21, que vai ser na sexta-feira que vem Essa trilha começa sempre com uma recepção da comunidade para os visitantes A gente entra dentro de uma escola para poder levar a educação informal, para dentro da educação formal, para que essa haja um diálogo A gente veio hoje para a primeira pausa para a gente poder ouvir vocês E que seja mesmo um orçamento transparente, que eles participem, que a gente discuta junto o que é bom e o que é ruim Então eu quero abrir, então fica livre para cada pessoa colocar para o grupo E daí a gente vai procurando solução, certo? É, combinou com a gente e com o valor do almoço era 20 reais E quanto 20 reais, né Tatarina? 5 pro lanche O lanche não era andar pra gente mesmo, era andar mais pra fazer a 5 reais Por isso que naquele dia que você conseguiu me ligar, que eu falei com você Eu falei, olha, vem fazer uma reunião com a galera que tá virada no dia Eu acho Em relação a isso, realmente, a gente tem que procurar uma forma de pensar mesmo na diferença mesmo, né? Além dessa trilha do quilombo, a gente tem mais 3 trilhas griotas E em todas as nossas trilhas a gente procura que o turista entre em contato com a comunidade E também entre em contato com as atrações locais, né? Eu aprendo com Dona Judite, por exemplo, né? Aprenda a fazer xarope Quem é o griot? São eles! É Dona Judite, é seu Aurino, né? Que ensina pra gente mesmo os conhecimentos, né? Deles como comunidade Porque antes aqui, a única verba que entrava dentro da comunidade Era esse... o turismo ecológico As pessoas entravam, não deixavam nada Não pagavam a taxa pra comunidade Ia pra o rio, né? Somente fazer o passeio Marimbus, Roncador, a travessia Não conhecia a história da comunidade Não sabia o que a comunidade tem pra poder oferecer de melhor, de cultural, né? E hoje não com isso eles já estão mais... Agora a gente vai cobrar sim de quem entrar dentro da nossa comunidade A gente vai estar aqui pra poder apresentar a nossa história Entendeu? Então isso pra mim já é algo positivo E deles também, na própria fala deles De tá resgatando, na verdade não vamos falar essa palavra resgatando De tá fortalecendo a cultura local Porque hoje em dia já tem jovens querendo aprender com seu aurino A sanfona, tocar a sanfona Antes não Seu aurino pra poder aprender a tocar a sanfona Ele teve que fazer isso escondido com o pai Certo? Hoje, antes o pessoal não queria nem saber que nada Esse forró aí não é nada Entendeu? Muitos saem daqui, saiam daqui pra ir pra cidade grande Pra poder achar melhoria Hoje não Hoje eles já estão voltando Da cidade Pra o seu local mesmo de moradia Seu local mesmo de origem Que são as comunidades Não, mas o pai não queria liberar mesmo não pro casal E ele tinha razão né? Na época eu achava ruim Hoje em dia as vezes a gente contando O pessoal acha Então o pai dele não era bom não Mas não, mas era um excelente pai E tinha escola naquela época aqui seu amor? Não tinha não Não tinha não Aquela Em certas épocas Da minha época pra cá começou a ter Certo? Depois que eu entendi por gente pra cá começou a ter algumas escolas aqui Mas logo, logo, logo nada De escola Quando eu nasci Antes Certas idades Que não existia aqui Nem conhecia a gente escola Não dava nem pra estudar né? Não Nada de estudo Mas nada mesmo Nosso estudo era trabalho É trabalhar na roça Era O trabalho da roça Que era o estudo da gente aqui Mas soube Aprender a ler Que não existia O pirão, como eu disse, os mais velhos devem pirar uns filhos, certo? Então era duro pra gente E aí foi nessa época que começou a aparecer a escola noturna Aí estudava um dia, outro dia não Uma semana, outra semana não Porque tava pelo mundo correndo atrás do pão de cada dia, certo? Pra dar auxílio E aí atrapalhou, atrapalhava E aí eu aprendi somalmente a assinar o nome Então já passa coisa que eles também não alcançou Antigamente era assim, assim, se você não alcançou Eles não aprenderam Porque eles não viram Na verdade então tem que passar aqueles que eles não viram E eles passam o que eles aprenderam Para mim O senhor tem quantos filhos? Dez filhos Tá tudo criado, graças a Deus Não foi bem criado por causa das condições Mas estamos todos vivos Hoje, graças a Deus, estamos todos vivos Meu pai tocava muito e eu ficava Era o caso que eu tô lhe falando Que a gente ficava prestando atenção Como é que ele fazia Na sanfona e eu lá de fora Só prestando atenção pra quando ele sair Eu roubar escondido E ver se fazia alguma coisa que ele tava fazendo Quando ele deu fé eu já tava fazendo alguma coisa E aí foi quando ele descobriu que eu já sabia Sustentar sem quebrar Aí pegou a liberar pra mim Aí eu acabei de seguir junto com ele Nas festas Ele ia, me levava Bora, moleque Chamavam lá Moleque Os mais velhos Porque a gente era pequeno Molequinhos Bora, moleque Mandei eu pra festa Aí eu ia Aí foi quando eu Consegui Acabar de aprender alguma coisa Na aula de baixo Mas esse tempo que eu tô falando Era o tempo que os homens dançavam com as mulheres Hoje não tá quase existindo mais homens dançavam com as mulheres Festa hoje é cada qual se vire sozinho né É tudo diferente da gente Na época, na minha época Homem numa sala ele não se dançava sozinho Se pegasse papagaialha no meio de um salão De uma festa de família Botava logo pra fora Porque ele tava com palhaçada Tá com palhaçada aí no meio da sala Pode bala pra fora Não pode ficar aí no meio Uma música assim Daquelas mais velhas Que hoje quase o povo não tão usando mais É uma valsa De um pai, certo? Pode não, gente Se abre com um sol maior você Quando fecha já é um dom maior Só tem outro tom É outro tom Então você tem que saber o controlo Você fazer aquele controlo ali Entre o fole dela e a mudança de tons de dedo Você saber aquele controlo Controlar pra você saber É introduzir aquele tom Com o outro E formar as mudanças de velho Então por isso ela é mais Eu acho que elas sejam mais Tem hora que eu falo pros meninos aqui Que eu ensino aí Mas o negócio se não tiver bem a ideia É complicado mesmo E quando foi que o senhor começou Pegou pra pegar a valsa Foi onde esconde É porque o velho não queria A senhora gosta do tamanho do velho, meu pai Aqui é outro lugar Que é bonito, viu? A Lagoa da Encantada é linda Onde fica a Lagoa da Encantada? Do lado de lá Do lado de lá Do lado do rio Esses meninos aqui tudo sabem dela Pesca lá tudo Um tempo desse pega muito o peixe Não deve ter sido fácil, hein? Quando a senhora ficou viúva, hein? Com quatro filhas moças Tudo nova Tudo nova Meu filho Tudo de tamanho Maiorzinha que tinha Aquela que eu tô te falando É Celina Era a maiorzinha que tinha Que andar no armazém Eu vinha de lá pra cá No armazém Pra cá, pra minha casa Pra aqui, pro remanço Por isso que muita gente Sai daqui e vai morar na cidade, né? Não tem trabalho É porque não tem trabalho Trabalho aqui é o que? É roça É a pesca Eu moro na roça Iaiá Eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã É pra saber das novidades Moro na roça Iaiá Nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã Pra saber das novidades Moro na roça Iaiá Nunca morei na cidade Nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã Pra saber das novidades Minha gente cheguei agora Minha gente cheguei agora Minha gente cheguei com Deus Com nossa senhora eu moro na roça Moro na roça Iaiá Nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã Pra saber das novidades Moro na roça E o que eu sinto Eu sinto toda a vida Assim direto Sabe? Mas quando a gente tá fazendo uma coisa assim Abastado Sinto o que meu filho De uma idade dessa Sinto muito dor nas costas Nas pernas Sinto muito dor nas costas Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais 11 11 filhos Só que não tá tudo vivo Não Viva até oito É Dois homens Cinco mulheres Não sei certo É sete É Cinco é Cinco mulheres Aqui tem três Aqui no remanso E tem duas Tem aqui Celina Rosa Música Porque aqui também não tem posto de saúde né? Tem não Tem que sair correndo pra lençóis É Você vai hoje ou eu amanhã? Mas eu mesmo nunca fui nem mestre pra fazer criança não Que de tudo é delicado Essa daí mesmo quando a partilha chegou ela já tinha nascido É? A Andreia? É É mesmo a Andreia? Ei Andreia, nasceu sozinha é? Só com a mãe? Só com a mãe Por isso que ela é assim ó Independente essa menina inteligente ó Já se virou sozinha de vez de pequena Andreia E quem te ensinou a tecer as malhas pra pescar? Moço Eu ficava olhando pros povos e aí meu pai fazia esse negócio que a gente foi criada fora da mãe E aí a gente criava, foi criada assim na roça Não tinha vizinho Aí a gente ia avaliar ele e ele ensinava a gente e aí a gente aprendeu Eu ganhava dinheiro e tudo Você já comeu? Pra poder Já Pra poder tecer esse maio É né? É, esse povo mais velho que ensinava a gente era essas coisas né? E tinha que aprender né? Ou aprendi ou apanhava Não tinha outra E aí já tá sendo a arte Eu já tô ensinando né gente Era, hoje em dia não tem roça mais Acabou Né? Só se Deus ajudar aqui tornar Coitado Aqui basta chover a gente planta as coisas mas move tudo Mas vai chover eu tenho certeza que vai Deixa eu abrir a porta lá Deixa eu abrir a porta lá Não vai entrar? Vai passar por aqui, por aqui que tá aberto Mãe, abre aí Acho que é por causa da chuva, através da chuva e isso aí mudou muito, o tempo mudou muito Aqui na Chapada mudou muito né? Como mudou, principalmente esse ano Esse ano foi mais Foi o ano que eu vi pior foi esse aí Que o lagoa secou Teve muitas lagoas que secou O peixe está escapa E acho que foi por causa dessa secona aí Que teve essa seca aí Eu plantava minhas hortas aqui Parei depois Você viu as hortas aqui? Que assim, essa plantação de hortas aqui Teve que parar secar do sol Que a lagoa secou Olha Agora que a gente foi começar a plantar É igual eu planto tudo aqui O que você comeu aqui? Hoje de estarada foi melhor Então agora a coisa melhorou muito Tem um tanque de peixe ali também Esses peixinhos que você comeu foi o de minha filha Só um tanque de peixe Então Se a pessoa trabalhar mesmo de verdade Ele não passa fome nunca Nunca passa fome E depois desses dois anos foi aí que eu construí isso aqui tudo É pé de albu É limão que está dando jada, dando laranja Manga Manga Eu e ele também Só eles é pra cima Mas os meus meninos vêm Porque os meus meninos trabalham também Você vai no hotel também Aí vem e dá ajuda aqui Faz a... Manga Pinha Quando eu resolvi ficar aqui E resolvi trabalhar com turismo Eu tenho mais ou menos isso, 5 anos Certo E tá bom? Tá... Pra mim tá ótimo Porque se não é o turismo aqui Todo mundo morre de fome É mesmo? Tenho certeza que ninguém tem nada pra fazer Não tem trabalho nenhum Aí o pessoal vem de pesca Nem de roça não é É demais de pesca Ainda bem que chegou o turismo Porque o turismo ajudou muito Sábado Não cumpri culinária aí No dia você vai participar Vou ou vou Vou ou vou botar meu nome aí Eu participei 3 vezes Pessoal vai e quando vem Manda recado pra mim Eu tô ocupada gente A cozinha tá pagunçada aqui Eu não tô arrumando Aqui que a senhora trabalha Cozinha bonita hein Olha só rapaz Eu com uma cozinha dessa Você ia ver uma cozinha aqui Olha aí ó Mostra a casa Vamos mostrar a casa? Vamos Olha a casão bonita Aqui tá uma bagunça danada Não filma essa bagunça aí Que tá muito bagunçada Tem esse banheirinho aqui também Legal Pô banheirinho Olha aqui o banheirinho da dona Lourdes Olha o tamanho do apartamento lá em São Paulo É E o resto é tudo só bagunça Tá Ele é a molecada Aqui é a bagunça É das crianças né Das crianças grandes ou das crianças pequenas? É das crianças Legal hein Oi Vim Vim E aí tudo bom? Tudo Legal E aí irmão Com licença E aí Tô filmando aqui de boa Olá Zé E aí Tranquilo né Se você lançar na Goba aí Anunciando o restaurante É bom né É mas isso É o que eu tô fazendo mesmo Pronto Vamos lá na Goba Beleza Dá licença Eu não tô preenchendo muito não Eu só comi um pouquinho É? É Você mora aqui? É eu moro aqui Pra vender comida assim é Uns 5, 6 anos E o que que você serve aqui? Eu sirvo tudo Sirvo feijão, arroz, carne de sol, galinha caipira, moqueca de peixe, peixe frito, abóbora, cortado de abóbora, cortado de batatinha, cortado de godó de banana, salada... É o que o povo precisar O que o povo precisar Dizer Rita Pra fazer isso eu faço Aqui ó Tem a geladeira? Ué Essa geladeira aí é o que? Não Essa aqui é a que eu coloco comida Ah bom Porque a geladeira Eu não tenho ainda não Eu vou fazer o pedido Não tem iluminação né? Não Aqui é Eu gelo bebida Mas é no gelo Tá Meu marido vai direto no remanso buscar gelo Porque eu tenho geladeira em casa Mas aqui não tem Eu vou remando Aqui não tem um Não tem condições de comprar uma geladeira A única coisa que eu estou precisando aqui Essa ajuda é de energia Eu preciso de assistir a novela não tem condições Não tem condições de assistir a novela? Eu preciso de bater uma coisa no liquidificador não tenho condições Então eu peço ajuda de alguém Tá certo Eu também acho que precisa Porque aqui você serve o turista né? E aqui a rapaziada se diverte aí Ali é o dormitório Vamos ver lá? Tá meio bagunçado Mas não vai importar não Porque tá É só pra Só pra constar Não é pra causar É só pra constar Mas não posso fazer nada por enquanto agora Não Não tá de boa Mãe para O que Deus fez de macho De animais Tudo Todos os animais O macho É mais bonito do que a fêmea Mais bonito? É Como? Por quê? Agora de gente As fêmeas são mais bonitas que os homens Porque imagina se o homem pegasse a mulher mais feia O homem não ia querer nunca E me fala um pouco da sua arte aí com os xaropes Não O xarope eu faço Esse povo Eu fazia xarope para meus meninos dentro de casa né? E aí quando foi uma ocasião que eles vieram aqui O povo do Griot E eles chegaram aqui E me falaram as meninas que já tem mais costume comigo Então eu disse o que é isso aqui na terra Rafa de Guerra Eu deixava um xarope que eu faço O xarope é bom para aquilo O xarope é bom para grito É bom para bronquita É bom para muitas coisas Porque tem muito remédio Aí eles inventaram De eu fazer xarope para eles Para o povo do Griot E agora toda vez que eles vêm Eu tenho que fazer Quando foi esse tema Aquele dia você viu lá Eu falei com eles Ó Eu faço xarope Eu fazia o xarope E daí ia ver Esse mundo todo Nessa mata Para eu mostrar qual é o remédio Isso aqui é bom Isso aqui de outro é bom É isso aqui que eu faço É disso aqui Eu falei com eles Mas isso aí não vai acontecer mais Porque eu não vou mais Eu não estou aguentando mais Andar na mata Para caminhar na mata não A buscar Umas eu vou buscar na mata E outras é comprada na rua Aí eles querem ver como é que eu faço Como é que eu não faço E tirando fotos na hora que eu estou fazendo esse xarope Como é que eu coloco as coisas Como é que ele não faz E a senhora aprendeu como trabalhar? Aprende minha mãe que fazia E quando eu cresci E outras com minha cabeça mesmo Eu criei oito filhos Eu nunca levei ninguém na rua Eu sempre faço aqui da casca do anjico Anjico Pau ferro Pau ferro serve para que? Para tudo que tem remédio Tanto ele é bom A casca Como é boa a fruta Ele dá frutinha preta assim ó E aí que a pessoa tiver Porque tem gente que tem aquele constipado na cabeça né Aquela gripe Que nunca sara Aí você tira a casca dele Casca do pau ferro Casca de arueira A arueira é muito boa Para muitas coisas É boa para a garganta inflamada A arueira não A arueira para que tudo tem O anjico verde Porque aquele é anjico de dois Tem aquele anjico da foia maior Que não serve para nada E tem aquele da foia miudinha Que parece o Heifaveira Aquele ali que é o anjico verdadeiro Ali a casca do anjico Do pau ferro Casca de amésca Amésca a gente come até a fruta dela Eu era menina Cinquenta e nove Eu tinha Eu sou trinta e três Eu tinha o que? Eu tinha seis anos não era? É seis né? Eu tinha seis anos Eu vi uma seca Pior do que essa Pô já vi uma seca assim Vindo em trinta e nove Que foi essa seca Primeira seca que eu vi foi essa Eu nunca tinha visto Pra primeira Você olhava assim pro mundo O mundo tava fumassado Gado você viajava Aqui você saia de andar aí Você não aguentava nem passar De boa Você viu um cair daqui Outro cair daquele lado Morrendo de sede e de fome Porque eu não achava o que comer O bicho ficava ruim na terra Val No caminho Moço Melhorou porque Aqui não tem trabalho Aqui é um lugar bom onde você viver Porque é tudo que você planta dá né Val Aqui tem o rio Se você precisar de comer Às vezes você não tem uma coisa Pra fazer uma mistura com feijão Você sai daí a pouco Você pega um peixe Tem Mas de trabalho não tem Um trabalho sério pra aquela pessoa Que é formada não tem Por aqui Por isso que minha menina foi embora Uma tá em Maranhão Outra tá em Minas Gerais Porque se formou Não arrumou um emprego que prestasse O que eu machuco do menino Quem machuca é a língua Fala 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 Quem manda ela falar o que não deve Fala o que não deve Fala o que não deve Fala E o Jari A festa A senhora participa desde quando? Desde quando eu morro Os pais da senhora já faziam? Não Não faziam Essas coisas não Muito não Mas eu tinha uma tia Que meus tios Que fazia Que meu tio tinha duas meninas da base Então Ele fazia a festa de comas E como que tu era? Mas o que ele fazia jarei não Não? E como a senhora começou a fazer? Eu comecei a fazer porque Eu fui numa casa e falou Que eu tinha que dar o cariru E aí Dessa vez pra cá eu comecei E nunca parei Todo ano dia 17 de outubro Faz o caruru É como faz o vatapá Faz o caruru Que o caruru é com quiabo E o vatapá É com a castanha O vatapá Não é aquele que eu não gosto O camarão Não gosto não Eu não gosto do vatapá não O 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 vatapá não Mas e a senhora faz isso sozinha? Só amar Deus E os meus povos me ajudam Um me dá uma coisa dali Um me dá uma coisa daqui lá Certo Ajuda Mas quando não ajudou ano passado Quase eu não achei ajuda Fiz sozinha amar Deus E a dona Judici da senhora Amar Deus Fiz sozinha amar Deus Mas eu fiz E eles mesmos me ajudou Que tudo deu certo Na casa da Brancinha Se não tiver ninguém Eu vou entrar lá Vamos pegar Claro Vamos lá Vocês prometeram de gás Dentro da geladeira Não está dentro da geladeira Não está dentro da geladeira Quanto tempo será que tem? Aqui não é meu não Não sei quanto tempo não É de minha sobrinha As caras que estavam aqui Aquela baixa forte Bem morena É dela Tem uns tempos que ela comprou E agora não deu Esse daqui que fez Foi o meu marido dela E esse? Esse daqui foi Foi a bonita que comprou E esse? Aí nós vamos fazer Hum Quem toca os tambores? É meus meninos aqui Quase tudo É neto, sobrinho Olha o Torão Paulo Qual café agora? Tem um barulho 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 Mas ele Fez uma maluquice Ele disse que corre Chegou em casa E já ficou sem poder Sem ar Sem poder tomar fogo Ele disse que tapava assim Que ele saia correndo doido Ele disse que não aguentava Você vai querer cachaça rapaz? Quer pôr para pedir cachaça? A gente vai melhor o risco O goiaco Um negócio O doido Comidou e cagou E um toque e cagou Já convertou Arrozou e cagou E os caras descaram Caraca Comidou A galera Um vagabundo Esse aqui Não é assim Você não faz bem Ele não dá bem Não faz bem O que é isso? 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 O que é isso?